Mas bora pegar aqui a tal mochila, que pra quem não sabe, você ganha ela depois de fazer a missão lá do exército. Ah, mano, tô totalmente perdido. Ah, pra onde essa mochila escrota me trouxe, vem. Mas que mochila desgraçada. Para, 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 para. Dai, eu coloco o avião encostado nessa rampa aqui, pra eu subir com o caminhão dos pneuzão. Dai, nós pega ele e sobe aqui na asa do avião. E olha só, parece que deu certo. Achei que ia ser mais de... Então agora vou só empurrar o caminhão monstro pra ver se dar certo. Beleza, ele desceu. Agora só falta agitar. Ninguém quer colaborar comigo. Bora logo pegar ele aqui e pousar lá no deserto com cuidado. Eita, meu Deus. Ah, 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 ah. Beleza, beleza. Nada de grave aconteceu. Eita, o helicóptero começou a explodir. E eu tô praticamente em cima dele. Poxa, termina logo de explodir. Ah, é cara. Então bora fazer uma baliza aqui pra colocar o avião lá na rampa. Pois bora dar uma distância aqui dele, e fazer isso com muito estilo. Pera, pera, que essa não valeu. Já tô essa impaciência aqui, ó. Já perceberam que toda vez que não consigo, é porque acontece um bug? Pois é, esse jogo é bugado demais, mano. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Beleza, é aqui. Sai, sai, sai. Que pouso perfeito, mano. Aposto que o jato não sofreu nenhum arranhão nesse pouso. Puxa, por que essa merda de portão não quer abrir? Qual é a senha? Que senha, véi? Abre logo essa merda aqui. Fala a senha aí que eu abro de boas. Ora, mas é claro. A senha é bazuca explodindo um portão intrometido. Opa, opa, pra que essa violência, mano? Já tô abrindo aqui, ó. Relaxa. Vou tentar entrar no tanque. Eita, deu merda. Sai, sai, sai. Ah, pelo menos o meu tanque tá intacto, né? Pera, pera. Acho que a frente do avião rodou no tanque, mano. Não tô conseguindo sair. Não tá dando pra controlar. Bora entrar no tanque e tentar andar. Vou fazer a volta e tentar de novo. Eita, olha a ponte. Nossa, essa foi quase... Beleza, bora começar a frear daqui. Que parece que é fulgo, rapaz. Beleza, beleza. É só frear aqui que eu vou conseguir. Nossa, mano. Eu vou conseguir mesmo. Olha só. Vou tentar de novo. Porque com certeza isso não deve ser impossível. Olha, mano. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eita, sai, sai, sai. Ae, ei. Deu certo mesmo, mano. Bora ali pra outra ilha pra ver melhor a merda que a gente fez. Ah, 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 ah. Eu não disse que esse avião fuleiro explode por qualquer coisa. Ora, cambada. Eu vi uns vídeos de um site de culinária. Chamado Xvideos. Bora, entrem. Eu coloquei a TV aqui dentro pra vocês assistirem com mais conforto e privacidade. Perem aqui esses sacos de trigo. Pra vocês fazerem alguma receita que vocês queiram dos Xvideos. Entenderam? Mas é claro, mano. Deixa com a gente. Sim, mano. Entendi. Então vou sair pra vocês assistirem. Ae. Ae. Gostaram do vídeo de culinária? Nossa, mano. Eles comeram tanto que desmaiaram. Olha só. Tô ligado que por aqui não vou conseguir decolar. Então vou tentar entrar nessa estrada que tem aqui do lado. Olha só. O avião tá soltando essa fumaça preta. Mas é totalmente normal. Essa fumaça é tipo um sinalizador. Avisando que o avião está pronto pra levantar voo. Bora, bora. Acelera, acelera, acelera. Daí nós dá um pulo da moto igual ao bicho piruleta. E pega a caçamba e sai dirigindo respeitando as normas de trânsito da região. A. Sai do meio cara. Agora nós pega essa majestosa caçamba e coloca ela em cima do barco. Opa, opa. Claro que com cuidado, né? A. Olha mas que barco opressor, mano. Pois vamos pegar lá a merda do barco mal criado. E trazer ele de volta pra caçamba subir nele. Mas que barco magento, mano. Agora é só pegar a caçamba e subir nele. Ah, 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 mano. Esse é o maior barco do jogo. Se ele não aguenta essa caçamba, então nenhum outro vai aguentar. Beleza, pois bora pousar aqui nesse aeroporto. E pegar o avião gigante nessa garagem. Mas que pouso perfeito, mano. Beleza, beleza. O senhor navio já está sendo avistado por mim. Ele tá bem ali, ó. Bem ali. Pra caso você for miope e não estiver usando o seu óculos. Aí caramba, esqueci de frenhar. Ah, freia, 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 freia. Eita, sai, 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 sai. Olha só isso, mano. Ele não explodiu. Uau. Já imaginou, mano? Se um cara estivesse pilotando esse navio, aí do nada pousa um avião no navio dele. Qual seria a reação dele, hein? Caramba. Acabou de pousar um avião aqui no meu navio. Ei, cara. Sai da frente. Você está atrapalhando o meu progresso. Obrigado. Agora nós sobe aqui no Cegonha. E depois, eita, já deu merda. Ah, sai, sai, sai. Agora nós pega aqui, ônibus. Por que não me contento em apenas colocar os carros aqui em cima e não fazer mais nada? Ah, tá sem freio. Tá sem freio. Sai da frente. Ah, meu Deus, me ajuda. Eu não quero ter um traumatismo crâniano. Não, ah, 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 ah. Sai, sai, sai. Ah, eu não consigo me levantar. Ah, ah, ah. Ah, fala sério que buguei aqui, mano. Pois é. Eu devia só ter colocado os carros em cima mesmo.